Ai gente, eu mereço. É cada matéria que a gente lê na internet. Me deparei com esta manchete. Estudo indica que Beethoven não tinha dom para a música. Entenda, eu realmente quero entender. Por que que o maior compositor da história da humanidade não tinha dom para a música? Tô doido pra saber, vamos lá. Mano, eu vou esculachar com certeza, dependendo do que essa matéria fala. Bom, essa matéria é do correiobrasiliense.com.br Então assim como os criadores de conteúdo já aprenderam isso há uns bons anos, os jornais estão apelando pelo visto cada vez mais. Manchete sempre foi uma coisa apelativa, né? Manchete quer dizer assim, nossa, eu quero ler isso. Mas isso aqui pegou pesado, né gente? Estudo indica que Beethoven não tinha dom para a música. Entenda. Começando. Os pesquisadores examinaram... Que pesquisadores? Já que já tá errado, tinha que ter uma referência. Quem? Quem pesquisou, ó. Encontrado em uma mecha de cabelo de Beethoven, este DNA, foi pesquisado e examinado por não sei quem, buscando entender a predisposição genética para certos traços de comportamento. A pesquisa concluiu que a genética por si só não é suficiente para explicar o gênio musical do compositor. Aí acaba a matéria. Aposto. O estudo... Ah, aqui a fonte. Onde foi? O estudo foi realizado em cooperação com o Instituto Max Planck em Psicolinguística, na Holanda, e publicado na revista Current Biology. Os pesquisadores analisaram o DNA de Beethoven em busca de genes ligados à capacidade musical, especialmente à sincronização temporal. Se eles estão querendo dizer sobre a capacidade da pessoa ter ritmo, essa foi a forma mais leiga de escrever. Capacidade de sincronização temporal. Eles ficaram surpresos ao descobrir que Beethoven tinha uma predisposição genética considerada discreta para a musicalidade. Então ele não tinha ali no código genético do DNA o código responsável pelo ritmo. Ou a capacidade de sincronizar. Ai, gente, não. Não! Até agora, não. Agora as palavras da autora desse estudo, né? A tal da Laura... Antes de realizar qualquer análise, nós pré-registramos o estudo e enfatizamos que não tínhamos nenhuma expectativa prévia de como Beethoven se sairia. Em vez disso, nossa meta era usar o caso como um exemplo dos desafios de fazer predições genéticas sobre um indivíduo que viveu há mais de 200 anos atrás. Que burra, ela. Presta atenção, agora eu acho que é um raciocínio mais inteligente, ó. Embora seja de esperar que a predição baseada na pontuação poligênica vá se tornar mais precisa no futuro. É importante lembrar que características humanas complexas, inclusive habilidade musical, não são determinadas apenas pelos genes ou pelo meio ambiente, mas são definidas por sua interação complexa. Com certeza, gente. Ser humano, muito complexo. Betor, então, nem ser humano era, né? Vamos combinar aqui. Como é que vocês vão conseguir achar no DNA dele, pelo código genético, as interações que ele fez, né, interpessoais com alienígenas na floresta quando ele fugia pra pegar inspiração? Ele ia pras galáxias e tal. Não tem como. Isso não fica no DNA. Isso é o que falou aqui, ó, ó, ó. Interações complexas. Interações com alienígenas. Ludwig van Petor. Ele foi um dos mais importantes... Não, foi o mais importante compositor da música erudita clássica ocidental. E ele nasceu em Bonn, na Alemanha. 17 de dezembro de 1770. Onde eu já estive pessoalmente na casa dele. Pra quem não assistiu esse vídeo, eu estive lá em Bonn, na Alemanha. Uma cidadezinha de difícil acesso, que eu tive que pegar ônibus, trem, depois um Uber pra chegar lá na casinha dele. Esse vídeo aqui, gente, se eu não assistiu, você perdeu. Eu sorei tanto. Ele começou a estudar música com os pais aos 5 anos... Gente, vou fazer um Tudo Sobre Beethoven aqui de novo. Vocês já sabem a história do Beethoven, porque a maior biografia do Beethoven em português é... É só procurar, assim, Tudo Sobre Beethoven. Se você não assistiu, não sei o que você tá fazendo aqui. Beethoven era um perfeccionista e podia passar horas revisando e reescrevendo suas composições. Ele era conhecido por seu temperamento explosivo e por suas frequentes brigas com os patronos e colegas músicos. Apesar da surdez, Beethoven nunca abandonou sua baixa pela música e compôs até o final da sua vida. Ai, aqui é a lápide dele, gente. Eu estive lá também. Clica nesse vídeo pra ver eu lá no cemitério em Viena, dando vexando. Tá, mas qual que é a conclusão desse estudo ridículo dessa Laura que não sabe nada? É isso que é a conclusão, gente. Então, ele teve interações complexas... Gente, não faz sentido, porque a matéria diz isso tudo, indica que Beethoven não tinha dom para a música. Por quê? Porque ele não tinha um gene que sincroniza ritmos. É isso? E aí ela concluiu que isso não é o suficiente, porque ele teve interações complexas, como todo ser humano tem ao longo da vida, e DNA não significa nada. E, gente, é isso? Eu tô soando assim, achando que eu ia dar um grito no final da mulher falando que, assim, realmente ele não era talentoso, ele não tinha o gene da música. Nada, uma ridícula querendo aparecer. Ah, que pena, achei que eu ia dar uns bons gritos. Um vídeo jogado fora. Acho que pra compensar esse vídeo jogado no lixo, vou ali tocar um Beethoven no piano pra vocês, pra vocês terem essa colher de chá por ter desperdiçado o tempo de vocês. Então é isso, né? Um beijo do Fran. Um beijo do Fran.